Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer mais um Top Gear pra vocês, beleza? E hoje, mano, o Top Gear é um pouco diferente, beleza? Hoje não tem nenhum carro da série do Vida de Jovem, beleza? Que eu trago pra vocês. Vai ser esses dois carros que vocês estão vendo aqui, que vocês viram na thumbnail, que vocês viram no título, beleza? GTR, mano, Ultra Mega Power Blaster Rápido. E a Mercedes, mano. Essa aí é a MG GTS, não é, ô, Ted? É. A MG GTS, mano. Essa Mercedes aí tá linda demais. O mod dela tá muito lindo, mano. Então, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo, beleza? Antes de começar, mano, o racha aqui, eu quero que vocês deixem o likezão, beleza? Deixa o likezão, mano. Clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida aqui no canal. Se inscreva aqui também, se você ainda não for inscrito, mano, que vai ajudar bastante o canal. A gente chega a 2 milhões aí. Estão esperados 2 milhões, beleza? O canal do Ted que vai participar vai estar na descrição, mano. Passem lá e se inscrevam, mano. Coloquem lá no último vídeo dele lá, vim pelo TJ, mano, beleza? Pra fortalecer ele, pra fazer ele pegar uns inscritos lá, mano. Tá com quantos, Ted, agora? 2.300. 2.300, mano. 1.300. Vamos lá no canal dele, vamos ver quanto que ele vai chegar, mano, até tipo uma semana depois desse vídeo. Então corre lá agora pra ver, pra se inscrever, pra fortalecer, beleza? Eu tô em live agora, mano, pra quem não sabe, mano. Eu faço live todos os dias na Nimo TV. Baixa o aplicativo da Nimo TV aí, beleza? E tem link na descrição também, mano. E segue lá, mano. Me segue lá que eu tô fazendo live todos os dias. Vamos mandar um salve aqui pra Gabriel Alexandre, mano. Cauã, Bruno Cauã, que mandou o Coquinha agora, muito obrigado, mano. RC Gamer, Toninho, mano. Gabriel Silva, Destroyer Leo, tamo junto aí, mano. Wesley Silva, Lucas Lima, mano. Murilo Souza, KJGM, tamo junto aí. E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí também, beleza? Não dá pra mandar salve pra todo mundo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui só mandando salve. Rapaziada, então já vamos aqui, mano. Vamos começar pelo GTR. Vamos começar vendo as coisas do GTR, beleza? Abre os capuí, mano. Abre as paradinhas que eu quero ver, mano. Olha, ó. Perfect World, mano. Esse mod, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, beleza? Esse mod tá perfect, mano. Olha isso aí, ó. O motor dele tá todo certinho, mano. Tá com as fiações tudo certinha, passadinha certinha, mano. O detalhe, mano, que é o que faz a diferença, beleza? E o motor desse carro tá muito, super detalhado, beleza? Vamos olhar aqui, mano, no porta-mala. O porta-mala não tem nada de boa, tá normal, beleza? E vamos olhar aqui agora no interior, mano. Top demais, mano. Top demais. Os banquinhos tudo de couro, tudo da hora, mano. Tem uma chave ali que eu não sei pra que que serve aquilo ali. Sabe pra que que serve aquilo ali, Ted? Tem não, mano. Essa chave que tem aqui do lado esquerdo, mano. Se alguém sabe, galera, comentem aqui embaixo pra que que serve aquela chave. Aquela ali, ó. Tô falando daquela ali, ó. Essa aqui, ó. Onde o meu dedo tá encostando ali, ó. Debaixo. Ali, ó. Beleza? Se alguém sabe, mano, comentem aí, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá com a pontinha cromada aqui, ó. Ó, 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 ó. Quero ver, mano. Quero ver se alguém sabe pra que que serve isso aí, beleza? Então, comenta aí que eu quero saber, mano. Eu fiquei curioso agora pra saber. Você tá vendo isso aí, Ted? Vem lá pra você ver, né? Onde tá? Aí, ó. É tipo uma chave de ignição, mano. Mas, porém, do lado de cá. Tá vendo ali, ó? É uma faixa aqui, ó. Tá vendo ali? Não, tô vendo tudo. Aham, aham. Doideiro, mano. Pra que que serve aquilo ali, galera? Eu acho que é nitro. Nitro? Será que a ignição do GTR é do lado de cá, mano? Não do lado de lá? Deixa eu abrir essa porta aqui pra ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é, hein, mano. Ali não tem buraco de ignição, não. Não sei, não sei, galera. Não sei. Pesquisem aí e coloquem aí, mano. Coloquem aí nos comentários. Abre aí pra mim, Ted. Abre aí pra mim esse carro aí. Abre todinho, abre todinho, mano. Que eu quero ver. Porque esse carro também tá lindo demais, mano. Isso aqui, mano. Essa Mercedes tá pra tirar o chapéu, mano. Olha o motor. Tipo, não tem tantos detalhes igual esse daqui, né? Fiação, essas paradas. Porque tem tudo capa. A Mercedes coloca tudo capa em tudo, beleza? É tudo encapado. Então, tipo, não dá pra ver muito o motor, as fiações, essas coisas. Mas o mod também tá perfeito, mano. Até os detalhes. Eu fico impressionado com até esses detalhes que eles fazem, ô Ted. Tá vendo? Adesivo, adesivo. O que você pode, o que você não pode fazer. O pininho aqui, mano. Olha, de segurar o capu. De bater. Tem também, mano. Tem tudo, mano. Tem tudo. Os mods ficam perfeitos, velho. Os mods ficam perfeitos. Se eu te falar, você não vai nem acreditar. Ele foi retirado do Forza. Ele, né? Como o outro ali também deve ter sido, mano. Tá ligado? Como o outro ali... O meu challenge é tirado do Forza também, tá ligado? Vamos ver aqui, mano. Olha por dentro, mano. Olha por dentro desse carro. Que loucura, mano. Que loucura. Tudo é vermelhinho por dentro, mano. O porta-malas dele é vazio, normal, né? E vamos ver aqui, mano. Deixa eu entrar aqui pra ver, mano. Olha o volante, mano. Totalmente carro de corrida, mano. Totalmente carro de corrida. Muito top, velho. Muito top. Tem até as paradinhas do airbag ali em cima ali. Muito, muito, muito top. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai correr, né? Não, Ted? O que a galera toda quer ver, mano? Corrida, corrida. Vamos correr. Entra dentro do GTR aí, mano. Eu sei que o GTR tá correndo brutalmente. Eu sei porque eu já fiz um racha dele com a RX-7. Quem ainda não assistiu, coloque aí. GTR versus RX-7 TJ. Coloca assim no YouTube que você vai ver, beleza? Vamos lá, Ted? Mano, é que eu vou contar, hein? Um, dois, três e já. Ixi, tá bom, bom, hein? Tá bom, bom. Ó, bom. Caraca, mano. O carro sumiu na minha frente. Ele sumiu. Deixou a Mercedes tipo assim. Fica aí chupando manga aí, mano. Olha isso aí. Ixi, mano. O Fórmula 1 tá aqui na pista ainda, mano. Que loucura, mano. Caraca, mano. A Mercedes, ela corre bem pouco, galera. Ela corre bem pouco, beleza? Ela tá pegando 170 aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a modificação da Los Santos, beleza, Ted? Tira a modificação da Los Santos aí, mano. Que eu acho que o senhor tá com a modificação da Los Santos, beleza? Tá, não. Mas não tá. Acabei de colocar. Acho que tá, mano. Qual é? Porra, desse negócio de novo? Há quanto tempo fica aparecendo esses bichos aí, mano? Atrapalhando a nossa gravação aqui. Ó, vamos colocar aqui, ó. Veículos. Eu vou colocar a modificação que a gente vai na Los Santos, beleza, galera? Vai na Los Santos e usa essa modificação aqui. Vamos vir aqui, ó. Modifications. ADD. All Performance. Upgrade. Beleza? Até deu uma rebaixadinha. Não precisa não, mano. O senhor já tá demais, tá ligado? Então não tem o porquê de você colocar. Vamos correr, mas vamos desviar desse carro, desse avião aí, beleza? Vamos lá, hein. Um, dois, três. E já. Partiu feroz, galera. Partiu feroz. De arrancada é pau a pau, já percebeu isso? É, de arrancada é pau a pau, mas só que esse aí sai voado na verificuldade do carro de Fórmula 1 ainda. Tamo correndo aqui, ó. Agora ela pegou um boostzinho a mais, mano. Agora ela pegou um boostzinho a mais. Vai chegar um 180, hein. Vai chegar um 180, ó. 182, por aí, mano. Tipo assim, ela tá correndo pouco, Ted. Ela tá correndo pouco. O carro tem beleza, mas tá correndo pouco. E esse carro aí também foi mexido. Não teve como, né, velho? Vamos lá, então, hein. Ted, é o seguinte. Eu vou colocar agora Power Boost. Galera, pra quem não sabe, Power Boost, mano, é uma parada que... É uma velocidade, mano. É uma velocidade, tipo... Fora do normal. É uma velocidade mod, entendeu? Isso aqui não tem como você fazer no GTA original. Coloquei 75, Ted. Vamos lá, hein. Um, dois, três. E já. Não tem como, velho. Não tem como. Esse carro é o Saci Pererê, doido. Olha isso aí. Esse carro corre muito, doido. Corre muito. Não tem como alcançar ele, velho. E essa modificação dele tá fora do normal, doido. O carro, ele nem passa a marcha direito. Já tá passando a outra, velho. Já percebeu? Tipo assim, ele faz... Vrão, 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 passando a marcha, tá ligado? Ele não passa a marcha normalmente. Vou colocar Power Boost de 100 agora, beleza, Ted? Beleza. Vamos lá, hein. Um, dois, três. E já. A Mercedes, ela é bem fraquinha pra sair, velho. Olha aí, galera. Ele passa a marcha, ele fica tipo até... Sei lá, velho. Olha a velocidade que a Mercedes tá, galera. Tá 300 km por hora. E ela não chega no carro, velho. Beleza. 100 não deu, Ted. Vou colocar 150. Pode crer? Vamos ver até onde que tem que ir pra poder passar desse carro, mano. Vou colocar, ó, 150 agora. Tá na linha aí? Vambora lá, hein. Um, dois, três. E já. Partiu, feroz, doido. 150. 150. 150. Olha isso aí, olha isso aí. Que carro miserável. Que marromiséria de carro, doido. Olha isso aí. Ah, passa, Ted. Passa, passa, passa. Passa, passa, ó. Passou no final, doido. Você viu? Vamos fazer de volta só pra conferir, mano. Chega mais, chega mais. Chega mais aqui, ó. Cuidado com o carro de Fórmula 1 ali, mano. Que você ficar curvando do carro de Fórmula 1 também perde velocidade, tá ligado? Perde. Perde. Você ir o mais reto possível, você consegue, mano. Aqui, ó. Chega mais, chega mais, Ted. Chega aqui atrás, aqui, ó. Vamos fazer aqui do final, mano. Só pra ter a conclusão mesmo de quanto que a gente tem que usar pra poder passar do GTR, mano. Bora lá, hein. 1, 2, 3 e já. Partiu feroz, mano. Tô só no W aqui. Beleza. Ó, ele passou voado, né? Vamos até chegar na grade, beleza? Beleza. Olha aí, ó. Agora ela pegou a velocidade, mano. Olha aí, ó. Nem precisou ir na grade, mano. Então, galera, é o seguinte. O carro ali, o GTR, ele tá com uma modificação dele normal. Ele tá sem modificação do Alô Santos Customs, beleza? Tá original. Vamos se dizer. Tá original. Esse carro aqui, eu tive que colocar a modificação da Alô Santos nele. Tive que colocar a Power Boost de 150, mano. 150 pra poder passar do GTR. E o GTR original não mexeu em nada. Então, galera, o GTR tá um monstro, galera. Tá um monstro, um monstro mesmo. Não dá nem pra acreditar, mano. Mas, tipo assim, em questão de beleza, a Mercedes tá de parabéns, mano. Eu gostei muito desse carro aqui, mano. Eu achei ele muito bonito mesmo, velho. Muito bonito. Tá muito top. Eu trouxe um carro desse de um tempo atrás aí, mano. Que é parecido, é. Mas a que eu trouxe é SLS, mano. Top também, tá, velho? Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado pra quem assistiu até agora. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comentem aqui embaixo, mano, qual o carro que vocês querem que a gente traga aqui pro Top Gear, beleza? O canal do TED vai estar na descrição, como eu disse. Compartilha o vídeo aí, mano, e se inscreva, beleza? É nóis, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho